This is the rhythm of the night Em nome de cachorrão turismo Oh yeah Bora ver o pássaro turismo This is the rhythm of the night This is the rhythm of the night Chama, chama, chama Oh yeah The rhythm of the night Não é meu aniversário, mas vamos comemorar Chegou o fim de semana e o desmantelo vai rolar As novinha tão no grau e DJ pode somar ir Aumenta o paredão que a galera vai gostar Não é meu aniversário, mas vamos comemorar Chegou o fim de semana e o desmantelo vai rolar As novinha tão no grau e DJ pode somar ir Aumenta o paredão que a galera vai gostar É tudo liberado, é todo mundo É tudo liberado, é todo mundo Lúbulu, bululú-a, lubulu-两pulú-duo-duum-luu-luu-luu DJ bandas são aí, aumenta o paredão que a galera vai curtir Não é meu aniversário, mas vamos comemorar Chegou o fim de semana e o de roteiro vai rolar As novinhas tão no grale, DJ bandas são aí Aumenta o paredão que a galera vai curtir É tudo liberado, é todo mundo no Pisadinha rolando É tudo liberado, é todo mundo no Pisadinha rolando Já tem novinha flentando Enrique Divulgações, o Moral de Pau Brasil HP, estudo gravando, tudo ao vivo Ré perdendo, ruta vai pra bater seu paredão É o balançado mais gostoso do Brasil Seu menino de fared Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar Me conta, bebê Eu vou tacar, eu vou ralar Com o meu papo, chego Chegou calma, eu sinto muito Tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar Com o meu papo, chego Chegou calma, eu sinto muito Tu vai se fuder Esse domingo que eu passei Quando eu pedi ela em namoro Na frente dos amigos Não passei com essa garota Eu quero ir no papo, sério Além de curtição Ela só quer fuder comigo Pense no mico que eu passei Quando eu pedi ela em namoro Na frente dos amigos Não passei com essa garota Eu quero ir no papo, sério Além de curtição Ela só quer fuder comigo Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar Alvo tá cá, eu vou ralar Com o meu papo, chego Chegou calma, eu sinto muito Tu vai se fuder Alvo tá cá, eu vou ralar Com o meu papo, chego Chegou calma, eu sinto muito Estou no mico que eu passei Quando eu pedi ela em namoro Na frente dos amigos Não passei com essa garota Eu quero ir no papo, sério Além de curtição Ela só quer fuder comigo Pense no mico que eu passei Quando eu pedi ela em namoro Na frente dos amigos Não passei com essa garota Eu quero ir no papo, sério Além de curtição Ela só quer fuder comigo Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar Me pôr, 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 pôr Alvo tá cá, eu vou ralar Liga pra você Chegou calma, eu sinto muito Tu vai se fuder Alvo tá cá, eu vou ralar Henrique, divulgações Humoral de ralos Chamando o solinho da moda Você é um menino diferente Tu respeita Mora, café, estúdio Uh, 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 uh Eu desvio, trabalho de segunda a sexta-feira Essa falada não é brincadeira E de semana eu quero desestressar Tomar uns coraltis só pra relaxar Mas a mulher não larga do meu pé Não deixa eu sair nem pra dar o rolê O jeito é fugir Eu tava com os amigos ali no banho E a mulher querendo brigar Dizendo que eu tô com rapariga Dizendo que eu tô com rapariga Eu vou me servar de meu coralti E a mulher doida me liga Dizendo que eu tô com rapariga Olha, dizendo que eu tô com rapariga Pra cima, pra cima É o balançado mais gostoso do Brasil Chama, chama, chama Henrique, divulga só isso Eu desvio, trabalho de segunda a sexta-feira Essa falada não é brincadeira E de semana eu quero desestressar Tomar uns coraltis só pra relaxar Mas a mulher não larga do meu pé Não deixa eu sair nem pra dar o rolê O jeito é fugir Pra cima, pra cima Eu tava com os amigos ali no banho E a mulher querendo brigar Dizendo que eu tô com rapariga Dizendo que eu tô com rapariga Eu vou me servar de meu coralti E a mulher doida me liga Dizendo que eu tô com rapariga Olha, dizendo que eu tô com rapariga Henrique, divulga só isso O moral de pau, Brasil Sucesso pra bater no paredão, vem Se é um menino diferente E tu respeita Se é um menino diferente 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 Apaixonando o seu coração Por que não larga esse orgulho e vem logo me ver Eu sei que você está morrendo de saudade Eu vou admitir E eu também estou precisando te ver Vem me dar o seu amor Por que não larga esse orgulho e vem logo me ver Eu sei que você está morrendo de saudade Eu vou admitir E eu também estou precisando te ver Vem me dar o seu amor Não sei viver longe de você E se não vier Vem aí te ver A gente tem que aprender E parar de brigar por bobagens Vamos aproveitar o bosque pra amar Nunca é tarde A gente tem que aprender E parar de brigar por bobagens Vamos aproveitar o bosque pra amar Nunca é tarde Eu quero você Aqui pertinho de mim Sem você aqui É muito ruim Por que não larga esse orgulho e vem logo me ver Eu sei que você está morrendo de saudade Eu vou admitir E eu também estou precisando te ver Vem me dar o seu amor Por que não larga esse orgulho e vem logo me ver Eu sei que você está morrendo de saudade Eu vou admitir E eu também estou precisando te ver Vem me dar o seu amor Não sei viver longe de você E se não vier Quer ir aí te ver A gente tem que aprender E parar de brigar por bobagens Vamos aproveitar o bosque pra amar Nunca é tarde A gente tem que aprender A gente tem que aprender A gente tem que aprender E parar de brigar por bobagens Vamos aproveitar o bosque pra amar Nunca é tarde Eu quero você Aqui pertinho de mim Sem você aqui É muito ruim HB Estúdio Gravando o gol vivo Bora meu parceiro Mão do piseiro Mão do piseiro Mão do piseiro Mais um do repertório Mão do piseiro Morde o percurso Mandei, tô com saudade Já me arrependi Tentei apagar Apaguei só pra mim Tava no grau Até sarrei na hora E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou O mal Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Pesteu E o ladrão levou O que era meu Fiquei nervoso assim Por um mal Que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou Chegou o mal Chegou o mal Nem quando andei Em avião pela primeira vez Tremia assim Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou O que era meu Henrique E o ladrão levou Então volta pra mim Volta pra mim Meu parceiro Rabinho Produções Bora em Bahia Design Tamo junto Ser um menino diferente Ser um menino diferente